Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Vroom, criado para te conectar com as melhores promoções de carros e motos em Brasília e também no entorno. Além disso, a gente sempre passa dicas de manutenção para você cuidar melhor do seu carro. Roda a vinheta, diretor! Tá precisando de um carro e não quer ficar na fila de espera? A Tecar Fiat da 512 Norte e da Candangolândia tem mais de 100 veículos no estoque, à pronta entrega e com condições exclusivas para este mês. Moblike, com ar, direção, travas e vidros elétricos por R$ 43,990, mais 10 parcelas de R$ 990, no cartão de crédito e sem juros. Você quer um sedã? Cronos 1.3 2021 por apenas R$ 71,900. Você aproveita a promoção e já sai acelerando. Agora comigo de novo, Grand Siena 1.0 completão com entrada facilitada mais 60 vezes de R$ 1.390. Um sedã espaçoso, gostoso de dirigir, excelente para passear com a família e ganhar dinheiro. Comprando esse bonitão aqui, o Cronos ou o Grand Siena, você ganha o emplacamento e a primeira revisão. Por isso, eu sempre digo, oferta de verdade, só a Tecar faz. Deixe o seu carro nas mãos dos melhores especialistas de Brasília. A Artes Baiungria é um centro estético completo para limpeza, polimento e vitrificação da pintura com até 5 anos de proteção. Alguns produtos usados aqui são fabricados pela própria Artes, com matéria-prima de primeira qualidade. Desde o shampoo tradicional, com pH neutro, com e sem cera, aos hidratantes para plástico e couro. Qualidade prêmio com preço popular, disponível no site da Artes Baiungria e nos maiores supermercados e distribuidoras do país. Para você que está em busca de uma grana extra, a Artes Baiungria tem uma série de cursos presenciais e online para você, mesmo que do absoluto zero, você se torne um profissional da área qualificado com todas as técnicas que nós te oferecemos. E você, sendo um profissional, podendo faturar de 5 a 10 mil reais por mês. E se quiser ampliar ainda mais a sua renda, venha para a Artes Baiungria, seja um franqueado. Temos 4 modelos de negócio, franquias a partir de 10.990. Saiba mais em arts.com.vc ou nas nossas redes sociais. Artes Baiungria, a arte de fazer bem feito. Todos os caminhos para o seu próximo carro te trazem para a TK Renault, a sua concessionária, no Cia Trecho 1 barra 2. O Showroom é completão de série. Nele você encontra os mais novos SUVs do mercado, como o Captur Turbo e Duster. Tem também hatch, sedã e o compacto mais econômico da categoria, o Kwid, sempre com condições especiais de pagamento. A oficina daqui também é padrão TK de qualidade, com técnicos treinados pela fábrica e estrutura capaz de atender até 700 carros por mês. Sem falar que o estoque de peças é o maior do Centro-Oeste. Se o seu negócio é um veículo para o trabalho, a TK Renault conta com um time de construtores especializados em vendas diretas. Assim, você aproveita todos os descontos ou isenções que tem direito, com rapidez e sem burocracia. Não importa o modelo, carro com design, tecnologia e economia é aqui na TK Renault. Ainda mais conectada com você. Organizar a vida financeira é uma das suas metas para 2021? Então fique ligado nessa dica do Vrum. A EconoMessessoria é a melhor saída para quem está com financiamento atrasado ou arrependido porque comprou um carro popular e no fim das contas está pagando por um prêmio, né Fábio? Exatamente, Cleito. E o nosso trabalho é muito simples. Você tem um financiamento de veículo e está com dificuldade de pagar as parcelas. Nós da EconoMessoria reduzimos de imediato o valor da parcela e reduzimos o saldo devedor. E você já sai da EconoMessoria sabendo o dia da quitação do seu veículo. E hoje eu trouxe um contrato aqui real de um cliente. Eu vou contar para vocês a historinha aqui. O saldo devedor desse cliente era R$ 44.520. Após ele passar na EconoMessoria, ficou R$ 25.920, o que gerou uma economia de R$ 18.600, Cleito. E no fim das contas, pensando na parcela, qual que é a diferença? Olha, ele pagava uma parcela de R$ 1.236. Após passar lá no contrato com a gente, ficou R$ 36 de R$ 720. E isso com contrato e tudo mais? Exatamente. Tudo isso em contrato. Garantimos em contrato. Para saber mais, ligue para os números que estão aqui embaixo ou acesse o site. EconoMessoria.com.br Não passe aperto, né Fábio? Passe na EconoMessoria. Ar-condicionado, freios ABS, airbag, volante com regulagem de altura e profundidade, travos e vidros elétricos e até som MP3. Tá achando que eu tô falando de algum carro novo no mercado? Nada disso. Esse é o Photon Mini Truck. Um caminhão completo de série e pronto para levar o seu negócio muito mais longe. O caminhão urbano que está dando o que falar em todo o país ainda pode ser dirigido por qualquer motorista com habilitação categoria B. Para você rodar tranquilo, o Photon Mini Truck é fabricado no Brasil, no Rio Grande do Sul, com os melhores equipamentos e peças do mercado. Motor Cummins, diferencial Dana e câmbio ZF. Além disso, é extremamente econômico, confortável e tem um baixo custo de manutenção. Ah, e é o único da categoria com cabine basculante. Esse que eu estou dirigindo está com um baú, mas o chassi suporta qualquer tipo de implementação na medida para a sua empresa. Sempre com peças e serviços garantidos pela Tagua Service, com mais de 25 anos de tradição. Surpreenda-se com tudo o que um caminhão Photon pode te oferecer na Tagua Service, uma empresa do grupo Tagua Motors. Saiba mais pelo site ou WhatsApp 3399-9200. O Coringa dos Pneus com mais de 50 anos de mercado está presente em 8 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e Goiás. Aqui no Coringa você encontra toda a linha de pneus Bridgestone e Firestone para o seu carro, caminhonete, SUV, caminhão e até máquina agrícola. Aqui também é oferecida toda a variedade de serviços, como alinhamento 3D, balanceamento, revisão geral, motor, suspensão e desempenho das rodas, tanto faz o tamanho da sua máquina. O Coringa Brasília e Goiânia é muito mais que um centro especializado em pneus. E tudo muito bem executado como equipe de primeira para melhor atender você e a sua empresa. Passe no Coringa, está esperando o quê? Cuidado do seu carro não é uma tarefa simples, mas o Grupo Santa Fé está aqui para fazer isso por você. Aqui você encontra localização privilegiada no Cia Trecho 3 e uma mega estrutura de 4 mil metros quadrados, sem falar na mão de obra especializada com os melhores equipamentos do mercado. Aqui você tem uma atenção especial com lanternagem, pintura, mecânica geral e garantia de 2 anos na pintura do seu carro. Para fechar, na hora de pagar a conta, você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito para não pesar no seu bolso. Cuide do seu carro no melhor custo-benefício da cidade. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo. Que tal ter mais segurança para o seu caminho e mais economia para o seu bolso? Na rede Chevrolet, cuidamos do seu carro como se fosse o nosso. Então, na hora de trocar os pneus, por exemplo, escolha quem vai oferecer o pneu certo para o seu veículo com o melhor preço. Conte com toda a segurança e confiabilidade. Na Chevrolet, você encontra pneu continental para Onix e Prisma a partir de 4 vezes de apenas R$ 99. Quando o seu Chevrolet está em dia, você fica mais tranquilo. Sabe por quê? Porque todos os serviços têm qualidade na mão de obra, garantia de peças genuínas e ofertas super acessíveis. Dá só uma olhada. Qual a novidade do momento? Essa você não sabia, mas a gente te conta, doutora. Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet. Posso saber mais? Claro que pode! Aqui você faz a troca dos pneus do seu carro contando com a economia, confiança e credibilidade do serviço Chevrolet. Além de termos o pneu certo para o seu veículo, garantimos toda a segurança para você e sua família. Aí sim! Acesse chevrolet.com.br. Clique em ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Viu como vale a pena cuidar do seu carro com a Chevrolet? É o melhor custo-benefício. Vale a pena fazer as manutenções do seu carro com os nossos especialistas. Quer mais uma facilidade? Você ainda pode agendar os serviços pelo site. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse já chevrolet.com.br e clique em ofertas de serviços. Tchau! Você é daqueles que cuida do seu carro regularmente ou espera dar alguma dor de cabeça para levar até a oficina? Seja qual for a sua pedida, a Landtech resolve tudo para você. Com a época das chuvas chegando, é sempre bom estar atento com alguns itens do seu carro, como os freios, líquido de arrefecimento por conta dos congestionamentos, limpadoras de para-brisa e até o sistema de ar para não embaçar os vidros quando você mais precisar. E a Landtech ainda tem pacotes especiais de revisão a partir de R$ 540,00 para cuidar de tudo isso e mais um pouco. São três opções. O pacote Silver, mais básica com itens essenciais. O pacote Platinum, com mais equipamentos verificados. E o Diamond, para uma revisão mais completa no seu carro. Você escolhe o que vai ser feito pensando no seu bolso. Especializada em Audi, BMW, Jeep e Mercedes-Benz, a Landtech está preparada para resolver os seus problemas com a melhor mão de obra de Brasil. Vem uma passadinha aqui na oficina, na Rua 12, em Vicente Pires, próximo ao viaduto do Pistão. Landtech, onde a aventura começa. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 1h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio.